Estamos de volta no Café com TV. E agora a gente tem um convite especial para você. Agora eu tenho uma novidade para você, meu amigo agricultor, antenado às tendências, ao mercado e às necessidades dos leitores. O portal UI lança o seu novo site, o UI Agro, que tem como objetivo trazer conteúdos relevantes e atualizados sobre o agronegócio. Com o UI Agro você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Nele você irá encontrar notícias e vídeos sobre o setor, índices econômicos em tempo real, cotações de diversos produtos do agronegócio e muito mais. Acesse o UI Agro.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio.